O Bêbado Equilibrista O Calipos, a lua, tal qual a dona do bordel Pedia a cada estrela fria um beijo de alumião E nuvens lá no mata-borrão do céu Chupavam manchas torturadas Que sufoco Louco O Bêbado com chapéu de coco Fazia referências rios Pra noite do Brasil Meu Brasil Que sonha com a volta do irmão do envio Com tanta gente que partiu Com rabo de foguete Chora A nossa pátria mãe gentil Choram marias e clarices No solo do Brasil Mas sei Que uma dor assim por gente Não há de ser inutilmente A esperança Dança Na corda bamba de sombrinha E em cada passo dessa linha Pode se machucar Azar A esperança É isso aí pessoal Espero que você tenha gostado A música chama O Bêbado e o Equilibrista É a música de João Bosco Pessoal Espero que você tenha gostado Voz do Violão É a Rádio Montequeme Estamos ao vivo Tchau gente Até a próxima